Eu nasci em 1994 e o meu primeiro videogame foi um Playstation 1. Meu primeiro jogo provavelmente foi algum Crash Bandicoot, acho que o 3. Eu joguei muito quando era menino. Nunca parei de jogar jogos desde então. Imagino que muitos de vocês também, cada um com a sua história e suas experiências únicas. Além de ser algo tão sensorial, uma forma tão imersiva de brincar, era também algo narrativo. Era incrível, uma história que você fazia parte. Eu acho que nasceu aí a vontade de criar algo parecido um dia. Em 2011 eu fiz no ensino médio um curso de informática. Uma das disciplinas era Flash. Meu primeiro projeto de conclusão de curso da vida foi criar um game. Era um jogo com foco educativo, praticamente um slideshow com os minigames. A lógica era baseada nos scripts e muito Photoshop e pintura para deixar tudo do meu jeito. Minha parte favorita é o Raio-X, um desafio gigantesco para mim na época e aprendi que havia muito recurso online para ajudar a programar algumas coisas. Vendo tutoriais, comecei a fuçar em programas 3D por volta de 2011 também. Fui modelando os meus primeiros rascunhos do ZBrush. Começava ali a ver a possibilidade de um dia animar um personagem e controlá-lo no ambiente, podendo saltar, pular e atacar, como eu fazia com Crash. Depois de vários personagens, testes, falhas e começos sem fins, chegamos lá. Fomos criando cada vez mais personagens mais complexos e realmente entendendo como é que funcionava todo esse processo de criação de um personagem 3D. É muita coisa para você chegar em algo que parece simples. Tudo o que eu queria, movimentar um personagem em um ambiente 3D. Finalmente, tudo feito por mim, sem nenhum grande conhecimento de programação, apenas utilizando blueprints no Unreal Engine 4 sem escrever uma linha de código. Minha intenção real era essa, superar esse desafio, alcançar um sonho antigo de controlar um personagem que eu tinha na minha cabeça. Mas todos vocês gostaram bastante do projeto, dos personagens, desse universo que criamos para essas frutinhas guerreiras. E eu também. Veio então a ideia, um plano, para mim, praticamente insano. Talvez, se eu começar mais simples, aprender a produzir desde o começo, eu possa realmente lançar algo de verdade que vocês possam jogar. De fato, terminar alguma coisa, e não só mais um projetinho. Um jogo para celular, algo simples, mas que eu nunca me imaginei realmente fazendo. Strawberry Warriors nunca foi um projeto comercial, nunca foi um plano empreendedor. É um experimento, é uma vontade de criar, de compartilhar essa determinação de produzir, ir atrás e aprender. Eu nunca fui um game developer, nem pretendo ser, mas tenho essa vontade, daquele Guilherme menino que jogava Crash na sala, de fazer um game só nosso. Strawberry Warriors pode começar assim, um runner, como muitos outros, mas esse será o nosso runner, o nosso experimento, o nosso desafio. O quão longe pode chegar no mundo dos games, alguém que se dedicou principalmente ao desenho, com a ajuda de tutoriais e cursos online, sem escrever programação nenhuma, até onde eu ainda consigo ir. Eu acho que todos podemos ir muito além do que imaginamos. Por isso, Strawberry Warriors, antes de um jogo, é pra mim uma crença. Essa ideia de que com o esforço correto e a ajuda dos recursos que temos disponíveis hoje na internet, dá pra se aprender a fazer qualquer coisa. Depois dessa etapa concluída, um primeiro joguinho lançado, quem sabe, esse mesmo universo, esses mesmos personagens, possam se tornar algo ainda maior. Com uma meta nova, novos desafios e novos objetivos, quem sabe aquele jogo 3D realmente possa ser feito no final das contas. Pra todo mundo que tá me acompanhando, vídeo após vídeo, espero que você também se inspire aí atrás do que você quer, da maneira que você puder, mas continue estudando. Não desista. Eu fiz esse vídeo principalmente pra avisar a vocês que Strawberry Warriors é um projeto pessoal, é uma experimentação com aprendizado digital, é uma experimentação com os limites que eu imaginei pra mim mesmo, e eu espero que antes de qualquer coisa, antes de um jogo finalizado, que deveria ter isso, deveria ter aquilo, eu espero de vocês simplesmente que me acompanhem nessa jornada de tentar aprender algo novo, e de tentar fazer algo legal em conjunto com todo mundo aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo pessoal, espero vocês lá, muito obrigado, valeu e falou!